Caralho, esse mapa tá mais bonito que esse. É verdade, parece um sorriso, o quê? Ai, aqui é o Whisky, 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 eu sou o Loteu Rosa, sou o Loteu Rosa. É o Whisky, aqui ele vai matar... Ah, meu teclado saiu. Mano, tem item, galera? Conseguiram pegar item, né? Eee, textura bonitinha. Não, gente, calma aí. Ele me matou, ele não matou o outro, porra. Sei lá. Eu matei todo mundo aqui, que eu tava aqui. Caralho! Ah, Mimir no sofá, hein? Próximo. Foda que quando começa a partida, eu já murro, mano. Tem um imã ali, velho. Deixa eu abrir a porta, eu mato um GP, Áurea, hein? Desculpa, Zadra. Vai me matar. Não vou não. Ah, não, 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 peraí, 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 vou fechar essa porta, calma, calma. Olha pra gente, cara! Mas, isso não é possível. Ué? Vai tomar no rabo, velho! Mano, você é, né? Você é ele, né? É você, né? Não sou, velho. É porque, mano, a vida vai rir de mim, velho. É você e eu vou ter salvação. Ah, não, o Guimazu taca a arma. Ah, achei dois itens, dois itens. Não é mesmo você? Eu me sinto mais seguro já. Então tá boa, vai se cagar, velho. Ih, o X-Rain rosa, roxo, sei lá. Ih, matou aqui, pegou a arma, toma na cabeça, corno. Ah, sai fora. Não, você é meu irmão, não vou te matar, não. Mano, dois cierra verde, cara. Como, velho? Vai se cagar, velho. Tem um monte de opções, o jogo mete essa, velho. Uh, já nasci do lado de um itens. O TDAH é um transtorno psiquiátrico. É, o Jardimão do Itens pra mim também é livre. Não, não, filha da puta! Ô, sabe o que foi isso? Ô, você é muito tryhard, né, cara? Não aguento mais, velho. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha pra trás. Ah, não, não. Mate esse cara, mate esse cara. Mate esse cara que a arma é minha. Ah, é ele! Na moral, deixa eu brincar. Ô, tá terminado, tá terminado. Não, pundi, você pode me punir depois, pundi. Terminado. Ah, meu irmão. É verdade que ele se acertou, também. Ah, não, não, não. Por favor, não, mano. Você morreu o x-ray ou o whisky? Nossa, eu vi o item verde, achei que era não pegar, mas é um skate, velho. Ah, é whisky. Whisky, o whisky matou! Whisky matou atrás de você, Dennis, atrás de você. O whisky, olha o whisky aí, olha o whisky aí. Olha o whisky, Azul. Eu não matei nada, não fiz nada. Não, ele levantou, fechou. Eu acho que é ele mesmo. Tem dois whisky, então, né? Porque aí tem dois whisky, tem dois. Onde que tá o outro? Onde que tá o outro? Ih, rapaz. Oxe, caralho, que legal. Você morreu, Mico, você morreu, Mico. Ai! Você morreu uniforme, caralho, que susto, mano. Ou é bait, pode ser bait também. Tem dois. Sai dele, ele está lá. Não, não. Olha, ele tá fechando e abrindo a porta aqui. Sai daqui. Deixa eu entrar. Sai daqui. Tá bom, eu fico no outro clube aqui, então. Fechado aqui. Eu fico no banheiro aqui. Ai, tá aqui! Tá aqui! Não! O DLS tá cagando no banheiro, amigo. O olho, o olho, o olho! Dá um seguro de vantagem pra ele, pô. Que isso, pô? Peraí, 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 deixa a porta abrir, dá uns 5 segundos de vantagem, dá uns 5 segundos de vantagem, velho. Peraí, deixa eu mostrar um negócio, tem um negócio muito legal. Peraí, peraí, com o tempo eu tô aqui, é o disco. 5 segundos de vantagem, velho. 5 segundos de vantagem. Peraí, peraí, peraí. Peraí, calma aí. Eita, caralho. Tchau. 1, 2, 3, 4, 5. Pode ir, mano. Ih, que f***. Eu não sei como é esse levador. Deixa eu bora, que não é esse porra, hein? Vai, corre, 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 vai, corre, quero ver. Corre, 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 vai, corre, 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 Ih, tem outro que tem lá dentro, tem outro que tem lá dentro, tem que matar. Não, não, não. Tinha dois whisky e os dois quase na mesma coisa aí, espera aí, um churras. Ah, é muito trauma, é muito trauma. Não, mano. Ô, caralho, salta o dedo aí, mata um aí já. Não, eu não, eu não, eu sou ciência. Não me mata. Pode tirar, atira. Ah, é o outro mesmo, é o uniforme. Uniforme, velho. Nasceu, mano, nasceu eu, puro e inocente, do lado do cara da arma e do murder. Vai se cagar, velho. Bota isso aí, mano. Ah, esse aqui eu coloquei com o comando. Focustrote, você morreu, Focustrote, eu sou o meu. Desculpa, eu tô pulando em voz, eu não posso pulando em você, não, filho. Eu tô ofendido, eu não sei pra onde eu vou. Aqui, ó, vou ver, ó. Focustrote, 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 tá atendido. Vai, cara, velho, é o melhor momento. Focustrote, vai pro item aqui. Vai pro item aqui, Focustrote. Toca a palavrinha mágica. Vem essa bola, cara! Ai, me dá pro gol, o quê? O que é o Focustrote, pra você tem lá em cima, ele vai correr aí. Quem é que vai puxar, Fá? Quem é que vai puxar? Aqui, o Focustrote azul! É o Focustrote azul, é o Focustrote azul! Não, é o Focustrote azul, mas o Focustrote azul, ele errou a faca, ele errou a faca, ele... Então, galera, estamos tranquilos, hein, galera? Estamos tranquilos, hein, tudo certo, pessoal? Ah, Romeu, atira ali, Romeu! E aí, Romeu, você vai... Meu Deus, eu joguei muito! Tá no segundo andar, no segundo andar! No segundo andar! Caralho! Vai, desce a escada aí, bundão! Olha lá, desceu, desceu, tá lá! Ai, fudeu! Fudeu, sai, Quebec! Ah, Quebec, vai tomando teu cu, mano! Eu não tranquei nada, foi o Quebec parado ali com o Bocó, velho! Ah, pelo amor de Deus, mano! Deu certo! Caralho, você que pegueu! Bocó, velho! Ai, que delícia! Ai, ai, muito bom, velho, muito bom, mano! Eu não me preso em outro lugar, mano! Ai, eu não me preso em outro lugar, mano! Ai, eu não me preso em outro lugar, mano! Eu não me preso em outro lugar, mano! Eu não me preso em outro lugar, cara! Ela vai olhar dele pra esquerda, eu não me preso em outro lugar, hein! Graças a Deus, cara! Nunca ganhe, sempre o trairado é que ganha, tá ligado? Nunca ganhe e morri! É, eu também, eu te entendo, eu morri duas vezes, três vezes por trairado! Tá doido matar agora, né? Zulu, 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 Zulu! Vocês ouviram, né? Ô, Oscar, não vai não, não vai não, não vai não, não vai não, não vai não! Zulu, Zulu, Zulu! Fica pra cá, fica pra trás, fica pra trás, fica pra trás! Se prepara, hein, se prepara, se prepara, se prepara! Nossa, tem dois cadáveres! Três, três cadáveres! Agora tem três, né, mano? Mano, que cara lixo, véi! Que cara lixo! Não dá, cara! Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá! Ô, se mexe aí, cara! Pelo amor de Deus, véi! Para de fingir, mano! Ô, tem aqui dentro! Ele é o morno aqui! Ali dentro, ali dentro, ali dentro! Tô pegando, falta... Ali dentro tá perdido! Não, aqui não, aí não, aqui, aqui, ô caceta! Ali dentro é onde, hein, ô... Volta dois, volta dois! Mano, vamos ver se você acha onde é que é ali... Ai, 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 ele tá aqui! Meu Deus, a porra! Achou, achou onde é que é ali dentro. Achou ali dentro. Ele, ele! Volteu, meu Deus do céu, mano! Aí, dá licença! Que... dá licença, do amor! Mano, você tá na minha frente, porra! Ué, quem é que te falta? Ah, ele não viu, velho! Ué, cadê ele? Tá aqui, como que eu não vi? Cadê ele? Ué! Cadê ele? Eu não vi, eu não vi, eu não vi! Meu Deus, ele é muito cego, mano! Ele tá de sacanagem! Ele é muito cego, cara! Nooo! Nossa, caralho, ele vem na minha frente! E no final do vídeo!